Muito bem, então, vamos para a última das Exhibition Quests da Nerofest do ano passado, né, que está tendo nesse rerun de agora. Sim, eu não fiz a minha introdução, né, acho que vocês estão cansados de ouvir eu falar. Fala aí, pessoal da Feitologia, né, pois eu tô gravando muitos vídeos e, apesar de eu não estar postando na frequência que eu deveria, né, pois o evento acaba amanhã, quarta-feira, dia 11, apesar disso, eu tenho postado muitos vídeos nos últimos dias, né, dado a minha frequência de postagem, que vocês sabem que é baixa, infelizmente, eu costumo postar aí um vídeo por mês, mais ou menos nessa faixa aí, né, mas, enfim, a questão é, eu não vou conseguir postar todos os vídeos de todas as Exhibition Quests até amanhã, eu acho que nem se eu tivesse todos os vídeos prontos, não seria interessante postar tudo até amanhã, né, porque, enfim, são seis, eu acho, Exhibition Quests das novas que teve nesse evento da Neurofest de 2019, postar seis vídeos em um dia só não tem condições, não apenas eu não tenho tempo pra editar tanto vídeo, em dia de semana principalmente, eu acredito que muitos não têm tempo pra assistir também. Mas, enfim, eu vou postar esses vídeos, mas esse, como é a última das Exhibition Quests do ano passado, eu vou postar ainda hoje, dia 10, pra dar tempo de vocês assistirem antes do evento acabar, mas as novas eu só vou conseguir postar depois mesmo, não tem jeito, mas, de qualquer forma, eu vou postar todas, esse é o lado bom da coisa toda aí, eu vou postar todas, inclusive eu passei do fucking King Hassan hoje, né, uma quest que tava trancando a coragem de muita gente aí, né, de tá fazendo essa quest, de tá terminando ela principalmente, é uma quest quase impossível, e que eu consegui fazer, consegui terminar ela, depois de muitas tentativas realmente, por causa de várias peculiaridades aí que eu vou comentar com vocês no vídeo dessa Exhibition Quest. Mas, enfim, eu não terminei todas ainda, eu vou terminar até amanhã, certeza, é isso, falta duas, mas eu terminei as mais difíceis, acredito eu. Enfim, vamos falar agora dessa quest aí, né, que é uma quest deveras complicada, já que ela tem vários critérios, digamos assim, que torna ela de certa forma complicada, esses critérios, né, essas consequências, eu não sei dizer, na verdade, a palavra mais apropriada pra isso, mas fato é, quando você mata cada servo, algo acontece com os outros que sobreviveram, ou um buff é aplicado neles, que deixa a batalha muito mais difícil, na verdade eu acho que é só buff, que é só porque é aplicado neles também, neles só, né, não é debuff que é aplicado na gente. Mas, enfim, cada servo casta um buff diferente, e dependendo de qual servo você matar primeiro, sua vida pode se tornar bem complicada nessa fase. Eu passei de primeira essa aí, como vocês viram, inclusive no começo do vídeo que teve a introdução lá, né, da Neurofest, sempre aparece aquela introduçãozinha, quando é a primeira vez que você tá iniciando a fase, e eu usei uma estratégia parecida com o que eu usei ano passado, eu não lembro de todos os servos, obviamente, que eu usei ano passado, mas eu usei uma estratégia bem parecida, que foi pegar de suporte um Cuxo Line Outer, vocês vão entender o porquê que ele é importante, não é uma estratégia que todos usam, né, na verdade, eu não vi ninguém usando, eu nem sei dizer se é uma estratégia, mas eu usei ele ano passado, passei dessa quest com ele ano passado, e usei de novo, e vocês vão ver o quanto ele me salva a fucking vida, vocês vão ver isso aí. Eu já matei aí a Jack the Reaper, né, assassino, matei a Medea agora, como vocês viram, a Medea castou um buff de defesa nos outros dois, é um buff de defesa um pouco alto, então você tem que tomar cuidado com isso aí. Se vocês quiserem matar esses servos na ordem que eu matei, é uma boa, pode não ser a melhor das ordens, eu acreditei em uma melhor de fato, mas não é uma ordem ruim não, ela até que funcionou bem comigo aí, com exceção no final, que eu matei o Asmandias mais cedo do que eu deveria, e isso ferra um pouco, vocês vão entender o porquê, a questão do buff dele. Mas enfim, a Arturia Lancer, ela tem um buff chato, então eu tô enrolando realmente ela aí, né, eu levei um rongominiade na cara, o legal é que o NP dela não é tão forte nessa fase, como vocês viram, né, eu não levei tanto dano, se fosse uma quest mais difícil aí, ela teria dado hit kill em todo mundo, eu fiquei meio cagado nessa parte, eu achei que ela ia matar todo mundo, mas não, foi até suave de tancar isso aí, vocês viram que eu nem tava com muita defesa assim, e ninguém morreu. Então vocês enrolem aí pra matar a Arturia Lancer Alter, meu headset tá dando um mau contato aqui, espero que vocês estejam me ouvindo bem. E eu levei a Marta, né, vocês estão vendo aí que eu levei a Marta, e porquê que eu levei a Marta? Ela tem um segredo muito interessante, duas coisas dela são muito importantes pra essa fase, duas skills, né, no caso. A primeira é a skill, a segunda skill dela é que tira debuff de todos os seus aliados, e isso é muito bom pro começo, como vocês viram lá, que foi a Medell, foi a Jack que castou Poison em todo mundo, foi uma dessas duas servas aí, eu tô concentrado no que eu tô falando, e acabei não vendo direito, mas vocês viram aí que alguém castou Poison em todos na minha APT. E esse Poison é 1000 de HP que você perde por turno, o que é muita coisa, 1000 de HP é bastante coisa, considerando que são por bastante turnos, então a Marta é muito boa pra isso, na hora que esse Poison é castado, eu recomendo vocês usarem a segunda skill dela pra tirar esse Poison de todo mundo. E outra coisa boa dela é a terceira skill que tira buffs, todos os buffs de um inimigo, e isso é muito bom. Se eu não me engano eu usei no Ozymandias, mas você deve usar em um servo que tá castado com bastante ataque, com bastante defesa, principalmente o Ozymandias, o Ozymandias é uma boa de usar, ele fica com uma defesa alta aí quando ele entra aí no turno, né, ele tem uma defesinha meio chata de enfrentar, mas enfim. E aí vocês, se vocês tiverem sorte dessa skill recuperar, dessa skill voltar a ser usada de novo, né, depois do cooldown, a minha skill não tá tampada assim, acho que ela tá ali nível 6, se eu não me engano, mostrou aí no começo do vídeo, né, ela não tá level máximo de qualquer forma, então o cooldown dela demora um pouco sim pra tá voltando aí a skill dela pra poder usar de novo. Então, como da magia principal, pelo menos primeiramente, né, como vocês tão vendo eu levei minha Jania Alter, que é a minha serva da magia principal, né, a minha serva mais forte em termos de ataque, e que eu usei em outras Exhibition Quests das novas também, vocês vão ver isso nos próximos vídeos que eu for postando aí. Então ela foi a da magia principal que eu usei, nesse momento eu não estava com a Craft Essence de ataque em 200% ainda, eu só vou usar pela primeira vez essa Craft Essence de ataque em 200% na quest do próprio King Hassan, foi nessa quest que eu fiz em MLB nessa Craft Essence da magia, nas outras eu não tinha usado ainda nenhuma Exhibition Quest, só que eu não sei se eu vou postar do King Hassan primeiro, ou se eu vou postar da 20, ou até mesmo a última, primeiro pra vocês, né, então de qualquer forma pode ser que vocês vejam essa Craft Essence em MLB a partir do vídeo da da 20. De qualquer forma eu vou postar todos, mas eu não sei se vai ser já os próximos vídeos, por quê? Porque dia 12, essa quinta-feira, amanhã acabou o evento, né, como eu falei, dia 11, quarta-feira, que é normalmente um dia que os eventos acabam mesmo, acabam na quarta pra quinta-feira ter uma atualização, normalmente é assim que funciona, as atualizações vêm nas quinta-feiras, o evento mesmo lançou quinta-feira, né, quinta-feira... Foi quinta-feira passada que o evento lançou? Não lembro. Não, acho que foi um pouco antes disso. Eu falei em algum dos vídeos anteriores aí, mas eu já esqueci, enfim, eu vou deixar um textinho aí na tela pra me corrigir, porque é muita coisa na minha cabeça, eu tô maluco, inclusive, com a Quest do Hassan que eu fiz algumas horas atrás. É uma Quest complicada, vocês vão ver isso no vídeo quando eu postar. E por que que eu digo que essas Quests eu não vou trazer logo de cara depois desse vídeo? Porque quinta-feira tem uma atualização, e finalmente vai ter o Summon do Merlin de novo, né, o Merlin, que o último Summon dele foi no final do ano passado, eu tentei invocar ele, eu gravei pra vocês, mas eu não postei porque eu não consegui. E esse puto desse Merlin, né, que é um dos melhores Casters aí do jogo, principalmente Busters, né, Casters, suportes Busters, que seria muito útil pra mim com a minha build de Jeanne Alter, né, e que ele teria me facilitado culhões, tipo, muita minha vida, se ele tivesse vindo pra minha caldeia, mas ele não veio, e por causa disso eu tive muitas dificuldades e muitas Quests aí no jogo, né, apesar de que eu consegui superar todas elas, mas se eu tivesse ele seria muito mais fácil a minha vida, mas enfim, ele não veio no final do ano passado, e agora quinta-feira ele vai voltar, e eu vou gravar esse Summon pra vocês, e eu espero que dessa vez eu consiga, né, porque eu tenho 700 fucking Quarts, já tá um spoiler aí pra vocês, então sim, eu tenho muitos Quarts, e eu vou tentar invocar ele, obviamente, vou gravar pra vocês, finalmente eu vou fazer um vídeo ao vivo, eu ia falar gameplay, mas não é bem uma gameplay, né, um vídeo ao vivo aí que faz bastante tempo que eu não faço, e que eu gosto, né, na verdade os meus vídeos normalmente são comentários ao vivo, só que os últimos vídeos de Fade Grand Order só deu pra fazer comentário gravado, né, porque essas Quarts se eu morrer, se eu ia ter que falar por cima tudo de novo, enfim, não ia dar muito certo, então eu achei melhor terminar as Quarts primeiro, tudo certinho, e depois gravar os comentários gravados por cima mesmo, por mais que às vezes eu me perca, né, e falo coisas aleatórias nos comentários gravados, e me perca inclusive no que tá acontecendo no vídeo, sendo que eu tô vendo ele nesse momento, mas é tanta informação pra passar que às vezes só acontece, enfim, Cuxula em Alter entrou aí, e agora vocês vão ver o porquê que ele é importante pra caramba, tem gente que fala que o Hércules é o melhor Berserker do jogo, eu concordo que ele realmente seja, principalmente pra fase solo, né, se você for solar alguma fase, o Hércules realmente é o melhor Berserker survival do jogo, e da Magi também, eles estão da Magi muito alto, e ele é o melhor Berserker simplesmente pelo fato da Craft Essence esse Bound Level máximo dele, né, que é uma Craft Essence que dá 3 Guts, se eu não me engano, pra ele, o que é bem roubadinho até, 3 Guts com um Berserker, é bastante coisa. Só que o Cuxula em Alter, ele tem uma manjada legal, a skill de Evade dele é parecida com a do Cuxula em Lancer, é um Evade que é por hit e não por turno, só que o problema é que são 2 hits, e não 3 hits que nem o do Cuxula em Lancer, então 2 hits ele perde o Evade, mas ainda assim, é muito bom, porque ele pode levar 2 hits, independente do turno. Fora que ele também tem Guts, que é importante pra essa batalha, vocês vão entender quando eu matar o Azimandias, é muito importante pra essa batalha, fora que ele tem muita vida, e ele tem muito ataque também. Fora que ele é 100 estrelas, level 90, consequentemente tem um número de ataque maior mesmo. E as skills dele também são muito boas, ele tem um survival bom, acho que depois do Hercules, ele é o melhor survival Berserker que tem, pelo menos na minha opinião, muitos podem discordar, mas ele já me salvou pra caramba de muitas fases, e esse Berserker que eu tô usando, ele sim, se eu não me engano, é Craft Essence de ataque em 200%, só que é de suporte, eu falei que vocês iam ver pela primeira vez Craft Essence em 200% de ataque do evento lá nos próximos vídeos das Exhibition Quests, mas isso sendo Craft Essence minha, desse servo suporte aí, se eu não me engano, é 200% sim. E essa é a primeira Quest, se eu não me engano, dessas Exhibition Quests antigas, que eu tô usando um suporte com a Craft Essence em 200%. De qualquer forma, isso foi pra maximizar o dano, não tem como ser humilde nessa fase não, ela é complicada, um vacilo pode ser fatal aí, e vocês vão ver isso, já já. Fora que, a Nero, como vocês estão vendo ali, ela tem Guts, e não é um Guts só não, são três Guts, então é complicado, né, como vocês estão vendo aí, só sobrou ele agora, e sim, eu vou terminar essa fase só com ele, mesmo a Nero tendo três fucking Guts. E aí que eu disse que eu fiz a merda, pelo menos entre aspas, é, eu fiz merda sim, porque o charge dele tava zerado, eu não lembrava qual que era o buff dele, e como vocês viram aí, ele castou a Nero com o Shur Hit, Shur Hit, pra quem não sabe, passa por Evade, né, é um Shur Hit infinito, e então quer dizer que o meu Evade do Kushulain não vai funcionar mais, e aí vocês falam, nossa, ela tem três Guts, e ele ainda vai conseguir matar ela? Sim, ele ainda vai conseguir matar ela. Vocês estão vendo que ele deu uns criticão legal aí, né, isso, e ele vai conseguir, por causa da minha seleção de cartas, que vai ser bem estratégica aí também, como vocês viram, ela tá com o NP carregado, e eu tenho o Evade, mas o Evade não vai me servir de nada, porque eu matei o Osmandias primeiro, o puto, e eu tenho um Guts, que vai ser usado nesse NP dela agora, que vai ser gasto nesse NP dela agora, pra ele não morrer. E aí eu vou ter, um turno, pra derrubar duas barras de HP dela, é duas? Não, não são duas, são três, porque é desse Guts, aí tem, aí vai ter mais um, aí vai ter mais uma barrinha depois do último Guts, então três barras de vida, pra eu derrubar em um turno. Vocês acham que não compensa levar o bicho lá em Alter? Eu acho que compensa, ele me salvou, pacas, aí nessa, nessa fase aí, nessa última, Exhibition Quest. É, vocês vão ver como que ele faz isso, agora. Eu não tenho nada de skill, nem de Mystic Coge, nem nada, e, e é isso, vocês vão ver que eu vou acabar a fase aí, de forma bem, bem legal. Por causa da seleção de cartas, o que que eu pensei aí, né, ela tem só 56 mil de HP, ou seja, um NP dele ia ser total desperdício, então eu usei duas cartas Busters, uma só eu sabia que não ia matar, então eu usei duas, mesmo tendo critado, vocês viram que não derrubou, e aí na segunda, quando, como a terceira carta era o NP, ativou o Guts dela, e aí eu usei o NP pra limpar, essa segunda barra de vida dela, e aí, era só eu rezar, né, só faltava eu rezar, pra que a última barra de vida dela, que entrou agora, fosse, é, o meu extra ataque fosse o suficiente pra derrubar, e foi o suficiente, e eu venci essa fase, de primeira, bem tranquilozinho, mais ou menos, né, a questão é os buffs, realmente, a última Exhibition Quest das novas, tem esse lance dos buffs também, é um pouquinho chato isso aí, eu ainda não testei, não sei como é que eu vou fazer, mas, não me parece ser tão difícil, como a do Hassan, principalmente, né, a do Hassan, a do Hassan, tem muitas peculiaridades, que eu vou ter que comentar, no vídeo dele, porque eu não passei, infelizmente, não passei na total honestidade, eu tive que usar um selo de comandos, sim, já estou falando isso pra vocês agora, porque é um negócio que eu não queria ter usado, né, eu queria passar a fase de forma normal, mas não tem como, e vocês vão entender o porquê, no vídeo que eu vou fazer dele, é, enfim, foi essa a quest, foi essa estratégia que eu usei, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, passei de primeira, de certa forma, tranquilo aí, recomendo usar, o, o, caramba, o Kushulain Alter Berserker aí, né, caso vocês tenham dificuldade, e é isso, eu espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo, que provavelmente vai ser do Merlin, finalmente vindo pra minha caldeia, ou de alguma Exhibition Quest, que eu consiga editar o vídeo antes aí, né, eu sei que falta do Hassan, isso é um problema, né, porque o vídeo ficou muito grande, se eu não conseguir regravar a quest do Hassan, eu vou usar essa que eu tenho gravada mesmo, e provavelmente eu vou acelerar o vídeo, né, porque ela ficou muito grande, foi a maior das Exhibition Quests, eu nem sei, porque ela ficou tão grande, mas ficou, e é isso, espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, galera, falou!